Filhos a sofrerem, não tem emprego, pessoas a morreram com fome Na mesa dele tem todos os dias comida e seus filhos Eu vou, eu vou, eu vou Marido disse que eu estou a perder o brilho Eu tô no duro pra sustentar os filhos Segunda-feira estão nos Congolenses Eu vou, eu vou, eu vou Na terça-feira estão nos Ás da Branca Eu vou, eu vou, eu vou Na porta-feira estão nos Congolenses Eu vou, eu vou, eu vou Na quinta-feira estão nos Jardins Eu vou, eu vou, eu vou Eu danço uma guerra Eu danço uma guerra Eu danço uma guerra Eu danço uma guerra Camarada, presidente Por favor, ouve a nossa voz Nem todas nós somos analfabetas Pedimos liberdade e não arroz Fizemos manifestação Nós conseguimos marchar Somos a voz da razão Cansamos de viver a se humilhar Sou zungueira há mais de dez anos E já trouxe quatro filhos ao mundo Não tenho vergonha de dizer que sustento os meus bebês quando zungo As quatro tombora devem e um galo da vizinha me desperta Vivo na casa de renda com filhos Marido esse que não presta Nós acordamos as madrugadas E vamos atrás dos negócios Às vezes somos violadas E morremos com facas no pescoço Marido não ajuda, é só copo Arriscar a vida acho que é pouco Porque mesmo de tarde fiscal Corre mais com teu negócio Peso na cabeça, bebê nas costas Debaixo da chuva do sol Não temos protetor solar Mas não faltamos para seta mão Colegas que foram baleadas Juliana, Cafrique e a Cris Nós somos desvalorizadas Mas somos a maioria no país Vamos, manas Segunda-feira estou nos Congolenses Coa minha baileira Na terça-feira estou no asa branca Coa minha baileira Na quinta-feira estou no catintão Coa minha baileira Na quinta-feira estou no O giné Com a minha baileira Me danço uma garra Me danço uma garra Me danço uma garra Me danço uma garra Sexta-feira é na pra damabunda Tô lá zungar o meu carapau Dizem sou bonita de Umbundá Que eu tenho tudo pra não viver mal Meus filhos estariam no colégio, se eu colaborasse com os pais Comeriam mais pão com queijo, em vez de eu zungar a nanás Mas eu tenho dignidade e fome, não me faz perder os princípios E apesar das dificuldades, sei que sucesso exige sacrifício Me sacrifico todos os dias, pra não faltar nada pros filhos Debaixo do sol todos os dias, meu marido até já nem noto o brilho Me preparo sempre pra ele, e se ele não nota é tolo Aos sábados estou no São Paulo, quando tá fraco, baixo no que colo Ai vezes choro, não posso mentir, porque a vida não é um mar de rosa E quando ela sorri pra mim, não vou mudar, seria a mesma coisa Segunda-feira estou no escomo leite, com a minha baileira, agê-oh, agê-oh Na terça-feira estou no asa branca, com a minha baileira, agê-oh, agê-oh Na quinta-feira estou no catitão, é com a minha baileira, agê-oh, agê-oh Na quinta-feira estou no jane, com a minha baileira, agê-oh, agê-oh Minha baileira, agê-oh, 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 Me dá um som a garra, mamãe do Pera Vani News, o seu bloco sempre